Nobres vereadores, plateia que se faz presente, em nome da professora Lúcia, eu saldo todos os presentes. Eu inicio meu pronunciamento hoje, senhor presidente, falando a respeito da UPA, a UPA da nossa cidade, eu tive o prazer de fazer uma visita lá, uma visita muito rápida, e já pude observar que a parte elétrica e hidráulica já se inicia. Isso é muito importante para os munícipes, porque a demanda da unidade mista está sendo grande. E como lá está sendo muita gente para ser atendida, é necessário que essa UPA seja logo concluída, para que Trindade possa ter um atendimento mais amplo. Então, fiquei feliz com essa iniciativa. Eu acredito que logo, logo, nós teremos mais um setor de atendimento hospitalar aqui no nosso município. E dando prosseguimento, caros colegas, trouxe aqui para essa casa hoje um projeto de lei número 2, que enaltece o nome de 21 pessoas que tiveram sua vida, que participaram ativamente aqui no nosso município, que contribuíram, uns contribuíram mais, outros contribuíram menos, mas as 21 pessoas foram muito importantes para a nossa cidade. Então, hoje, os nomes que foram citados nesse projeto foi o nome do professor Naso Filho, da minha mãe, Helena Nedina de Farias, de João Martins de Vasconcelos, Raimundo Nonato da Silva Souza, Valde Rosa de Assunção, Milvan Fernandes da Silva, professora Joana Oliveira da Silva, professora Maria Cota de Santana, vereador João Leocádio Sobrinho, Gregório Amaro da Silva, Francisco Biano dos Reis, Raniel Biano de Noronha, Pedro Pacífico Ribeiro, Emerson Macedo, professor Coracica Valcante, vereador Luiz Domingos do Nascimento, Ezequiel Tomás de Nascimento, Heraldo Pereira da Silva, vereador José Belarmino da Silva, Francisco Rodrigues Filho e Posidônio Pereira da Cunha. Essas foram as pessoas que foram prestigiadas para terem os nomes nas ruas do loteamento Nova Trindade. E, prosseguindo aqui, meu discurso, senhor presidente, achei bastante interessante uma nota que eu vi sobre o trânsito. Nós sabemos que o trânsito da nossa cidade é caótico, nós sabemos. vai ter o maio amarelo aqui no nosso município, dia 25 de maio, às 8 horas da manhã, ali na avenida, onde era a antiga Gibiteca, e lá vão ser enfatizadas as orientações do trânsito. Vai ter uma blitz educativa e vão adesivar alguns veículos. Isso é muito importante. A gente sabe do transtorno existente por conta da indisciplina no trânsito aqui na nossa cidade. E gostaria também de parabenizar o vereador Maurício pela iniciativa de trazer aqui o título de cidadão ao irmão Joel. Quem é que não conhece o irmão Joel aqui na cidade? Um líder, uma pessoa digna, uma pessoa que construiu sua família, que tem seus filhos aqui, e merecedor o título. Então, quero parabenizá-lo. Tanto parabenizar quem idealizou a ideia do título, quanto parabenizar o cidadão que foi contemplado. E, para finalizar aqui minha fala, caros colegas, eu achei muito importante também uma prevenção que a Secretaria de Saúde vai ministrar aqui no nosso município, onde elas vão fazer, a secretaria e a equipe, vai fazer os exames de mamografia em todas as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Esse trabalho é louvável. Eu quero parabenizar aqui a Secretaria de Saúde, quero parabenizar todos que formam essa equipe pela iniciativa. É muito melhor se fazer um trabalho preventivo do que depois ter que gastar com as pessoas que ficam doentes. Ter que se deslocar daqui para outras cidades para fazerem quimioterapia ou radioterapia. Então, a secretaria está de parabéns em fazer esse trabalho. Esse trabalho será ministrado nos dias 23 e 24 de maio, lá na Secretaria de Saúde. Sem mais nada a falar, senhor presidente. Concluo aqui minhas palavras. Obrigado. Obrigado.